Falsa médica é presa se preparando para fazer um procedimento estético dentro de um motel. A reportagem como isso aconteceu é de Isabela Veiga, que conversou com ela, veja. A página na internet se intitula um site de saúde e boa forma. Mostra mulheres com corpo escultural. Mas a propaganda é mais do que enganosa. É um perigo para a vida das pacientes. A trans Darley Marinho Ladaga, conhecida como Dani, foi presa por aplicar silicone industrial nos glúteos das pacientes. A substância é proibida e Dani não tem formação médica. Na delegacia, ela admitiu que enganava as vítimas. Como a consistência é transparente, gelatinosa, ou eu falava que era hidrogel ou eu falava que era colágeno. Que aí sim que eu conseguia os clientes para realizar o procedimento. Você mentia para os clientes? Isso, mentia para os clientes. Entendeu? Porque se eu falasse a verdade, não teria trabalho. Mas você estava colocando a vida delas em risco? Sim. A falsa médica foi presa em flagrante quando se preparava para aplicar silicone em mais uma paciente. O local do procedimento, um motel, aqui em Niterói, na região metropolitana do Rio. Para finalizar os procedimentos, ela usava cola e esmalte. Quando se era retirada a agulha, geralmente o produto voltava um pouquinho. Então eu tinha que fazer o quê? Para algumas peles de esmalte, e que for pele mais sensível a esmalte, que não agride tanto. Uma pele mais resistente, eu colocava o superbonte, porque senão vazava. Mas também você tem noção que não é um material adequado para esse tipo de procedimento? Sim, tudo eu tenho noção. Dani vai responder por exercício ilegal de medicina e por estelionato, porque enganava as vítimas. Não irá se repetir, né? Vamos ver outra profissão, outra coisa para fazer. Porque infelizmente essa profissão, quem pensa que nunca vai acontecer, a casa está caindo, está fechando, né? Então, tipo assim, se eu fiz alguma coisa, como eu falei, peço desculpa.